Voltei galera, tudo bem com vocês? Isabelle sugere a Davi que peça desculpas ao Bin Laden Já deixa seu like, se inscreve no canal, nós vamos conferir o vídeo já já E o Davi disse pra ela que não, ele já voltou de três paredões Ele nunca foi falar com ele, nunca quis falar com ele Por que que ele iria pedir desculpas para o Bin? É melhor a gente ver o vídeo, né? Ele tá tentando conversar com pessoas na casa Não, não, pra te não levar pra tua cabeça, achar que ele quer se aproximar de ti Ele tá tentando alguma coisa assim, conversar com pessoas, entendeu? Mas isso pra mim é uma pessoa ser falsa Porque eu voltei de três paredões, nenhum paredão ele veio olhar pra minha casa e dizer parabéns E aconteceu várias outras coisas dentro da casa E ele nunca olhou pra minha cara e disse parabéns, você voltou, parabéns Olha aí, pensa que o Davi é besta Esse Davi é bem novinho, mas o cara é bem vivido, viu? Deixa seu like, se inscreve no canal e tchau E aí E aí E aí E aí